Deixa eu colocar essa calça, deixa eu colocar essa calça aqui, deixa eu colocar essa calça aqui. Vamos? Vamos? Tá subindo? Oi gente! Olá! Fala oi Miguel! O carro! Então como vocês sabem a gente estava viajando e chegamos em casa não tem nada. Nada, literalmente nada. Começo de mês é o que? Dia de compras. Estamos aqui no mercado para ver a compra do mês, vou mostrar tudo para vocês, o que que a gente vai comprar. Estou tendo que empurrar o carrinho do Miguel e conversar com vocês. Vamos começar pelo primeiro corredor, a gente estava ali só esbilhotando no corredor, não é para nós. Não, esse não tem nada também. Olha esse aqui gente, que lindo! Tipo, cupcakes. Eu gosto daquela parte ali, ó, infantil, que é uma parte... Desde quando eu descobri que eu estava grávida, é a parte que eu mais fico no mercado. Vamos ver aqui, temos leite e lupa, nunca vi a marca desse leite. Papinhas, o que mais? Olha só, gente, as garrafinhas, o preço que é. R$39,00, R$31,00. Olha essa daqui da NUC, R$49,00. R$49,00. Ah, do Mickey, R$29,00. Os pratinhos, R$14,00. Olha aqui, daqui uns dias eu vou ter que comprar um desse para o Miguel, ó. Que bonitinho. Estou derrubando tudo já. Muitas chupetas. Vamos para a outra parte. Olha que coisa mais fofa. Biquíni. As roupinhas. R$19,00. Oi, Miguel. Ah, ele está quietinho no carrinho. Que lindo. Olha aqui, que coisa mais linda. Vamos ver o preço das fraldas. Se está na promoção. Quanto está a Premium? Premium, R$36,00, R$68,00. Nossa. A Pantes está barata. A Pantes é boa? A Pantes está barata, está R$33,00. No G? É, está bem R$34,00. Está bem R$34,00. Está menos de R$1,00. Não, espera aí. Vê se é a Pantes mesmo. Está R$45,00. R$45,00. Então, para quem não sabe, para quem não assistiu ainda o nosso vídeo como a gente compra fraldas, a gente pega a quantidade de fraldas e divide pelo valor da fralda. É R$45,00. Soma aí, amor. Está aqui, R$1,35,00. R$1,35,00. Sempre está aqui, olha. O valor por unidade, R$1,35,00. Então a gente compra assim, a gente compra por unidade. Olha, no pacotão, sai R$1,00. Aí tem essa aqui. Quando ele usava M, a gente achava a fralda por R$70,00. Olha aqui, olha. Essa aqui está R$82,00. A Super Sec está R$82,00. E agora que ele usa G, a gente está procurando fraldas a R$90,00, não é, amor? Estão tentando, mas está difícil. É difícil achar. Mas a gente achou uma fralda super boa. Deixa eu ver se tem aqui. Esse é igual o seu. Você ainda tem lá em casa. Vamos deixar aqui, tá? Carro. É, de carro. Você ainda tem lá em casa. É. É. Vamos catar um sabonete, porque seu sabonete acabou. R$2,70. Esse aqui, olha. Deixa a mamãe cheirar, para ver se é cheiroso. Cheira. Hum, é cheiroso? Não? Vamos ver esse aqui. Sabonete, baby, hora do sono. Ah, esse é cheiroso. Cheira. Cheiroso, né? Pode ser esse? Coloca lá no carrinho para a mamãe. Isso mesmo. Obrigada. Agora, o do Miguel desse daqui, ó, quebrou. E aí, eu preciso de um novo. Só que a tesourinha eu tenho e a lixinha também. Eu queria só o cortador de unha, mas não tem. Eu queria só esse daqui, ó, pequenininho, que eu consigo cortar a unha do pé dele. Quem viu o porco? Aqui, ó. Tem um porco ali, ó. Acho que ele não viu. Aqui, ó. Viu o porco? Alguém deixou um porco aí. Vamos ver se faz barulho. O porco do cachorro brincar, ó. Ih, não quer fazer barulho, não. Então, eu vou levar esse daqui mesmo. E eu peguei um sabonete líquido para o rosto. Peguei esse aqui, a Sepsia. Ele estava R$12,00. Vou testar e aí eu conto para vocês se é bom. Agora, aqui no shampoo, eu queria achar aquele que eu comprei em São Paulo, da marca E. E não tem, olha só. Tem L'Oreal, tem Dove, tem Palmolive. Aqui tem seda, muito seda. E L Gold, mas não tem. Daquela marca. Então, eu vou esperar ele terminar e eu vou ver se eu consigo achar algum lugar que venda. Acho que na Americanas pode ser que tenha. Né? Papel, acho que tem, né? Papel, acho que tem. Tem pouco, mas tem ainda. Amaciente não precisa, tem ainda, sabe? Amaciente tem? Ai, eu gosto tanto de cheirinho de bebê. Nossa, que fedor. Nossa, isso é muito fedido. Acho que é porque é concentrado. O pato. O que é essa criança? Laranja? Laranja? Você quer laranja? Quer? Aqui o carrinho. É. Não é de comer agora, amor. Agora estamos no corredor de torradas. A vontade era levar esse aqui. Como feito em casa. Olha que lindo esse pão, gente. Pra quem gosta de pão, olha que lindo esse pão. Olha. Pega sua torrada e deixa esse negócio aí, vai. Tô entregando ele pra vocês. Vou colocar o pão dele aí e vai pegar a torrada. A vontade era ir pro lá, mas... Pegou a torrada. Integral ainda. Ami! Ami integral. Preciso de leite. Não tem leite em casa. Vou pegar a barrinha. Essa tá R$3,58. Morango com chocolate. Avelã. Castanha. Acho que vou pegar essa aqui. Ai, eu gosto dessa. Vou levar esses dois aqui. Ó. Entrando na dieta com ele, ó. Fit. Estamos fit. Saí daquele corredor. A mulher parou atrás de mim e ficou me olhando. Tô louca. Tô me escutando. É louca. Aquela pessoa, o que essa retardada tá fazendo? Leite. Ai, eu não peguei meu leite. E agora estou com vontade de comer panqueca. Uma vez a gente comprou um desse, que era branco e preto, mas não tem mais, ó. E aí eu não sei se eu pego a Nutella, mas é muito grande o de Nutella que tem. Se fosse o potinho pequeno... Não, mas aquele ali é gostoso. Ai, mas tem o pequenininho, então eu vou levar o pequeno, ó. Pra gente não ser gordo e comer o pote inteiro. O que que você acha? Eu não vou comer, tô de regime. Se não vai comer, eu vou pegar o potinho pequeno que tá R$6,00, ó. Ah, mas esse aqui é de passar na torrada, ó. É doce, ó. É de cookie. Pra comer com morango, ó. Nunca tinha visto. Agora a gente tá num corredor, que a gente passava aqui e pegava de tudo. Ah, eu vou pegar uma cupoquinha hoje. Só cupoquinha. A gente pegava de tudo. Pegava chips, pegava batata, pegava... O que mais amor? Bala. Bala era o que a gente mais pegava. A gente pegava três barras de chocolate. Ah, tá social. Eu ia falar isso. Porque é muito gostoso, gente. Você já comeu? Você já? Não, eu vou abrir um pra vocês verem. Essa não vai abrir, não. Só ouça mostrar assim. Pronto. Pra comer? Com fome? Já tá indo jantar, amor. Sossega. Ó, você tá vendo como que não pode vir no mercado com fome? Não é, não. A gente pegaria toddy, cookies. Nossa, cookie era como é pegado. Tem um chazinho, que é um chazinho, meu amor. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Isso é de chocolate, ó. Vocês também fazem isso? Eu fiquei numa fila. Daí o Osmar foi lá na frente, ver se tinha caixa mais vazio. E aí eu tô indo lá, ó. E aí eu tô indo lá. E aí eu tô indo no shopping comer. Ainda bem que dessa vez ninguém vai parar, gente, pra parar de gravar, não é mesmo? Esqueceu de validar o cartão. Não ganha. Por favor, confia seu cartão. Seu cartão ultrapassou no tempo de tolerância. Vai ter que voltar agora. Falei pra você voltar. Não escuta. O marido de vocês é assim também. Nunca escuta a gente. Eles sempre têm a razão. Eles são os reis, os mestres da razão. Não é mesmo? Não. Tem que subir lá, amor. Não adianta. Fabião. Só lá. Falei que era só lá no cachorro. Mas uma razão que eu tive. A comidinha do Miguel, a da mamãe, o papai vai ter que esperar. Mentira, que ele não consegue comer quando o Miguel tá comendo. Não é verdade? É verdade. Ai. Hahaha. Põe, Miguel. É que ele vai ser. Pega, moinho? Pega. Pega, moinho? Pega, me pega. Pega. Eu vou pegar. Chegou. Primeiro subsolo. Alguém peidou aqui, passou um cara do lado, eu falei que peidou, ele ficou vermelho. Tem um homem ali, eu vou falar, tem um aqui na frente, eu vou falar. A Vanessa peidou! Eu vou falar, eu vou falar, presta atenção, eu vou falar. Alguém é só peidou! Tô louco! Não! 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 Eu consegui! Não! Não! A última vez ele peidou, a gente passou ali, tinha muita gente, só que eu não vi as pessoas. A Vanessa peidou! Mais duas. Aí eu falei assim, nossa amor, que fedor, para de ser porco. As pessoas olharam assim. Agora ela tá saindo agora daqui, até a saída do chão. Nossa amor, que fedor amor! Pelo amor de Deus amor! Nossa amor, para de peidar, credo! Pelo amor de Deus! E a palavra chave de hoje é Flamingo! Deixa eu ligar, para ficar mais bonitinho para vocês verem. Flamingo! E agora, eu tive que sair catando de dentro dos armários, porque o Osmar já tinha guardado as coisas. Que vocês sempre pedem para mostrar para vocês o que a gente comprou. Se tiver faltando alguma coisa, vocês viram no vídeo no mercado, tá bom? Então aqui, sabonete líquido. Esse daqui que eu mostrei lá para vocês. Vamos ver, tomara que seja bom. É a Sepsis, ó. Esse aqui para o Miguel. Pato. Esse negocinho de pôr na privada. A tesourinha. Ovo. Ketchup. Dessa vez eu peguei ketchup picante. Uva, porque o Miguel viu lá na hora uva. E a gente pegou só um pouquinho para ele comer. Só que frutas eu vou comprar amanhã no mercado aqui perto, que a fruta é mais bonita. Lá as frutas estavam bem feias. E aí, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando o que a gente compra de fruta, de legume. E aí é só comentar aqui embaixo. Tapioca. Peguei duas. Miguel adora uma crepioca. Vinagre. Aqui é sagu. Teve um vídeo que o Osmar faz sagu para mim e me perguntaram o que era sagu. Sagu são essas bolinhas aqui, ó. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. São essas bolinhas aqui, ó. E aí quando você coloca na água para ferver, vira uma bolinha bem grandona assim, ó. E é uma delícia. Barrinha de cereal. Bolentina. Sempre faço para o Miguel. Café. Não pode faltar. Arroz. Também não pode faltar. A pipoca que eu mostrei para vocês pegando. Sardinha. Peguei para a minha avó que ela estava com vontade de comer sardinha. Clube social. Aí o Osmar pegou. Peito de peru e queijo branco. Margarina. Molho de tomate. Maisena. Queijo ralado. Queijo ralado. Queijo para comer com torradinha. Miojo. Não é sempre que eu faço miojo, mas é bom ter em casa para uma emergência. Lembrando que só eu como miojo aqui em casa. Porque não é miojo. Que nojo. Fermento em pó químico para fazer bolo. Macarrão parafuso e macarrão espaguete. Sapolho. Óleo. Tem dois óleos. Esse daqui estragou. Ele não para mais em pé. Ele cai. Não sei o que aconteceu. Iogurte. Vocês podem perceber que já pegaram aqui ó. Uma parte para comer. Farinha láctea. Torradas. Leite. Por incrível que pareça, esses dois leites dá para mim para mais de um mês. Não é amor? Dá. Eu só tomo quando às vezes eu estou com vontade ou tenho que fazer bolo ou alguma coisa. Às vezes até eu abro e acaba vencendo, sabe? É o suficiente para mim aqui em casa. Porque só eu tomo milho. E aí esse creme de avelã que eu mostrei lá para vocês também. Sabão em pó. Sabão em pó não. Falou líquido, né? Sabão de lavar roupa. Cheirinho de casa. E isso daqui, pá. Destruidor de lima, de desentupidor. Fraldas. Fraldas a gente comprou dessa daqui, a vermelhinha. Bom, então foi isso que a gente comprou no mercado para o mês. Isso daqui é o suficiente para nós. E quando vai faltando, quando vai acabando alguma coisa, a gente vai no mercado. A gente só vai comprar frutas, legumes, essas coisas assim. Carne. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Miguelzinho já vai dormir. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal para mais vídeos. E é isso. Um beijo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo para mim. E não esquece de comentar uma das suas redes sociais aqui embaixo para mim, para você participar do sorteio também. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar o iconezinho aqui do vídeo explicando tudo para vocês, tá bom? Beijo e até amanhã!